O ano era 1995 e Romário voltava à Europa logo depois de deixar o Barcelona pelo Flamengo, para jogar um amistuzo lendário entre Seleção da América vs Seleção da Europa, que era comandada por Stojkovic, o bola de ouro da época. E Romário, que comandava a Seleção da América, era o melhor do mundo FIFA. Na época, apenas os europeus podiam ganhar a bola de ouro. E com a bola rolando após linda arrancada de Romário, Latorre quase abriu o placar para a América. E novamente a dupla Latorre e Romário dando trabalho para os europeus, Romário subiu entre a zaga e deixou o Latorre cara a cara com o goleiro. Desta vez foi a vez de Latorre retribuir e deixar Romário cara a cara com o goleiro para o baixinho, quase abriu o placar de pico. E novamente a dupla Latorre e Romário estavam dando show no jogo e Romário dessa vez quase abriu o placar com essa levantadinha genial no estilo futebol de areia. E a dupla Latorre e Romário estavam imparáveis. E dessa vez, após lindo lançamento de Valderrama, Romário arrancou e tabelou com Latorre que deixou o baixinho cara a cara com o goleiro e quase abriu o placar novamente. E já que o goleirão não queria deixar o baixinho fazer gol, foi o jeito da assistência. Mas antes, se liga no que o Romário fez com o goleiro. Simplesmente brincou com o goleirão europeu e deu-se lindo passe para Latorre abrir o placar para a seleção da América. E assim terminou o primeiro tempo, seleção da América 1 vs 0, seleção da Europa. Com o show de Romário e Diego Latorre. E logo no início do segundo tempo, Romário já mostrou que estava para jogo e após receber lindo passe, fez isso na frente do goleiro. Agora deixa aí nos comentários qual jogador da atualidade tem essa frise diante do goleiro, igual Romário tinha. E logo em seguida a seleção da Europa foi para cima e diminuiu com o Stojkovic. Seleção da América 2, seleção da Europa 1. E Romário mostrou que não estava com a brincadeira após essa arrancada. E quase marcaram seu segundo gol na partida, fazendo o terceiro para a seleção da América. Após receber lindo passe, dessa vez o Romário não perdoou. Saiu cara a cara com o goleiro e marcou o terceiro gol da América no jogo. E Romário estava imparável. Após trocar essa linda tabela com o Valderrama, Romário marcou o quarto gol da seleção da América no jogo e o terceiro gol dele na partida. Após trocar a seleção da América no jogo. E o resultado estava assim, seleção da América 4 vs 1, seleção da Europa, em pleno Camp Nou. Então os europeus já foram para cima para diminuir a partida. Seleção da América 4 vs seleção da Europa 2. E logo em seguida Romário foi substituído e saiu de campo vacinado pelos europeus. Na partida Romário fez três gols e deu uma assistência. Simplesmente acabou com a seleção da Europa. E sem Romário na partida, a seleção da América foi para cima para tentar empatar e diminuiu com esse belo gol de Igor Karnev, o russo, marcando o terceiro gol da Europa na partida. Seleção da América 4 vs seleção da Europa 3. E no fim da partida, a seleção da Europa ainda tentou diminuir com essa linda cobrança de falta, mas ficou por isso. Seleção da América 4 vs 3, seleção da Europa. Com um show de Romário e La Torre. Romário simplesmente fez três gols e deu uma assistência, participando de todos os gols da América no jogo. Simplesmente mostrou porque era o melhor jogador do mundo naquela época. O baixinho era simplesmente de outro planeta. O jogo aconteceu em novembro de 1995. Com a presença de 45 mil pessoas no Camp Nou. No estádio em que Romário já estava acostumado a dar show.